Eu já fiz um vídeo sobre o BBB. Calma aí, antes de qualquer coisa, tu tá vendo aí embaixo que esse vídeo contém uma promoção paga. Então, espera um pouquinho, que a gente já volta à programação normal. World of Tanks, ou Mundo dos Tanks, é um joguinho grátis pra computador sobre guerras entre... Tanks. Eu acho a ideia do jogo bem interessante, porque todo jogo possui um grande fundamento histórico, e definitivamente vai aparecer bastante tanks na sua tela, já que são mais de 550 tanks. Seja tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques, e é isso, é tanque que não acaba mais. O jogo também possui um servidor brasileiro, então isso ajuda bastante, porque provavelmente você não vai ter lag, e ficar reclamando que o teu tanque não sai do lugar. E além de ter o servidor brasileiro, eles também têm eventos inteiros voltados só pro Brasil, como o evento de carnaval, que é uma literal zona de guerra barulhenta. Enfim, se você ficou minimamente curioso, baixa o jogo aí, pô. Porque, além disso tudo que eu falei, se tu usar o código TANKMANIA, tu ainda ganha alguns prêmios, como 7 dias de premium, 250 mil créditos, um tanque de guerra premium T5 Excelsior, e 10 batalhas, com todos esses 3 tanques aí, que são bem populares no jogo. E pô, tu sabe que esses anúncios, eles, no final das contas, me ajudam demais a manter esse canal. Então entra aí no link da descrição e do comentário fixado, e conheça um pouco mais de World of Tanks, que eu garanto que tu vai se entreter pelo menos um pouquinho. É isso, eu já falei demais e... bora voltar pro vídeo. Ano passado, eu lancei esse vídeo aqui, intitulado de O Outro Lado da Moeda. Sendo bem sincero, se eu pegasse todo o áudio desse vídeo, e só reeditasse ele, tirando os participantes da vigésima edição, e colocando os da vigésima primeira, já seria o suficiente. Eu poderia enviar pro YouTube, acusar as pessoas que acham que já viram de surtadas, e ir dormir feliz, sabendo que eu passei a minha opinião. A verdade é que ano vai, ano vem, e no fundo não importa muito quem tá lá dentro, já que os que tão aqui fora, que continuam os mesmos. No vídeo do ano passado, eu tinha colocado um questionamento na mesa. Se você fosse vigiado 24 horas por dia, durante 3 meses, será que as pessoas te achariam babaca de alguma forma? Pensa aí, no seu dia a dia você acha que você faz alguma babaquice? Vamos lá, supondo que você não seja muito bom em auto-jogamento, eu vou tentar citar algumas coisas que as pessoas adorariam criticar. Primeiro, você é antissocial e evita contato com as pessoas. Segundo, você gosta de fofocar sobre a vida alheia. Terceiro, você tem ansiedade e acaba procrastinando demais. Ou, quarto, você... mente. Sabe, todo mundo erra, e todo mundo erra todos os dias. Isso é normal, seria até estranho se tu não errasse. E me parece engraçado ter pessoas criticando e querendo que alguns saiam por motivos tão fúteis, como, sei lá, dormir demais, ou porque eles não conseguem se enturmar como deveriam, ou porque eles têm os seus momentos ruins. Mesmo que depois o mesmo tenha se desculpado com todo mundo. Claro que terá atitudes realmente odiosas. E no último vídeo, eu não deixo de salientar isso. Tanto que creio eu que ninguém esqueceu o que o Pyong fez na última edição, assim como eu creio que não irão esquecer o que a Karol Conká tá fazendo nessa atual. Mas uma coisa é você criticar um assédio, ou uma atitude racista. Outra é tu criticar uma pessoa porque você não foi com a cara dela. Ou até mesmo por coisas banais que você mesmo faz. Mas, você não consegue admitir. Ano passado eu também lancei um vídeo chamado O Ano Que As Pessoas Cansaram de Ser Felizes. E eu peço imensas desculpas por estar literalmente fazendo um vídeo todo remendado de vídeos antigos. Mas eles encaixam tão bem no que eu quero falar que seria a porrice minha, e não revisitá-los. E também porque eu gosto pra caramba dos meus vídeos. Nesse vídeo, eu em dado momento começo a falar do filme O Show de Truman. Que pra quem não conhece, é um drama que conta a história de Truman. Uma pessoa normal que não fazia ideia que toda a vida que ele sempre prezou, na verdade, era falsa. Tudo não passava de um grande reality show no qual o mundo todo acompanhava. Desde o dia que ele nasceu, até a sua fase adulta. Nesse caso, como Truman não fazia ideia da situação em que ele estava, diferente do pessoal do BBB que sabe até demais, a crítica aqui é ainda mais voltada com o público. Se no meu vídeo sobre o Big Brother, o público se mostrava de certa forma hipócrita, criticando e crucificando pessoas por erros banais, e por puro favoritismo, no show de Truman, a ideia é bem mais escancarada. Por mais de 30 anos, as pessoas passaram dias e dias vidradas na televisão, vendo a vida de outra pessoa. As pessoas deixaram de viver as próprias vidas, deixaram de ligar pros próprios problemas, só pra vivenciarem os problemas de outra pessoa. Tanto que quando o Truman sai daquilo tudo, todos que viviam vendo ele se sentem perdidos e desnorteados. Porque a fuga da realidade foi tanta, que voltar pra ela parece um inferno. No Big Brother, as coisas não são tão diferentes assim. Eu não quero generalizar e dizer que todos que acompanham o BBB ferrorosamente são pessoas tristes. Não. Relaxa. Não me entenda assim. Mas o ponto é, você pegar uma futilidade que é o BBB, e começar a viver por essa futilidade, postando todos os dias sobre ela, pagando pra ver sobre ela, conversando horas com seus amigos sobre ela, mostra que, talvez, só talvez, a sua vida tenha ficado de segundo plano. Você tenha visto mais valor na vida dos outros, do que na sua própria. E isso demonstra, na maioria das vezes, um problema. Um problema que pode ser difícil de se perceber, um problema que pode ser difícil de se aceitar, mas, ainda assim, um problema. Repetindo, eu não tô defendendo as atitudes odiosas do programa. E, sendo bem sincero, nem ligo. Eu não liguei pro Projota durante 19 anos da minha vida, e não vai ser agora que eu vou ligar. Eu só quis parar e tentar entender um pouco melhor as coisas. Como eu disse, o Big Brother Brasil não é sobre quem tá lá dentro. Afinal, os anos passam, e as pessoas vão saindo. Mas quem pertence é o público. Quem pertence são as críticas. E a boa e velha apocrisia. Ah, e o Tiagão também. Né? Eu não posso esquecer dele. Eu não preciso nem dizer que essa edição tá um horror. Eu lembro dos primeiros dias que todo mundo tava chamando o Fiuk de fofo, por usar uma bandana e ficar cozinhando. E, agora, a maioria odeia ele. E é assim mesmo. Não há ninguém santo lá dentro. Não há ninguém perfeito. E, até o final dessa edição, todos irão pisar na bola e ter milhares de pessoas aqui fora contra essas pessoas. Agora, só depende de saber se... Vai ser justo tudo isso. Esse, na minha opinião, é o problema do Big Brother Brasil. Esse é o problema de quando se foca a vida em algo tão fútil. A ideia deixa de ser Vamos ver pessoas interagindo entre si e tirarmos as mais inconvenientes. E passa a ser Preciso ver isso 24 horas por dia, esperando qualquer deslize de qualquer participante pra eu poder postar no Twitter e tentar acabar com a vida dessa pessoa aqui fora. Enfim, é como sempre dizem, né? O programa é bom. O que estraga é a fanbase. O que é isso? O que é isso?